Meu amor, eu preciso saber Como é que você tem passado Se irá suportar minha ausência Ou deseja voltar ao meu lado Eu aqui, tão distante Os meus dias piores vivi Eu preciso voltar para reconquistar Os carinhos do amor que eu perdi Música Você sempre dizia que eu Era o homem da sua vida Você era a mulher dos meus sonhos Uma rosa por mim escolhida Mesmo assim nós brigamos O ciúme foi o causador Porque fomos brigar para depois chorar De saudade, saudade, de um grande amor Destruímos um amor tão lindo Castigado, agora sofremos Foi em nossos encontros tão belos Que os melhores momentos tivemos Mesmo assim terminamos Destruímos a felicidade Você foi minha flor Foi o meu grande amor Hoje é minha grande saudade Música 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 Música